... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Bom, acho que já deu um tempo, né, para a gente poder iniciar a nossa entrevista. Pois bem, então, boa noite a todos. Eu sou o Matheus Francisco, assessor de eventos do Capítulo Estudantil, e juntamente com o Jean Costa, o nosso diretor financeiro do Capítulo, hoje iremos apresentar o programa LP, em parceria à sessão Brasil da SPE, e esse programa tem como objetivo trazer jovens profissionais para as universidades brasileiras, com o intuito de compartilhar suas experiências profissionais e conhecimentos técnicos, podendo assim contribuir para a formação de novos estudantes, para ajudá-los a definir suas trajetórias acadêmicas e profissionais. hoje temos com a gente o nosso profissional, Serugui Santiago, engenheiro júnior de reservatórios, trabalhou já na Total, é mestre em geosciência e engenharia de reservatórios pela escola IFP, ou certezé renomado assim, com experiência de intercâmbio no Missouri, nos Estados Unidos. Por favor, gostaria de ouvir mais sobre a sua trajetória. Muito obrigado, Matheus, pela introdução, e Jean, também todo mundo que está envolvido por trás do LP, da SPE Brasil Section, em proporcionar esse evento com os estudantes, é muito bom. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu sentia, tipo, eu gostava quando tinha esse tipo de evento porque, como você falou, às vezes a gente precisa de uma, de ter ideias, de ter noções de quais caminhos a gente pode percorrer, né, tanto dentro do âmbito acadêmico quanto do âmbito profissional, e às vezes a gente fica um pouco fixado em algumas poucas áreas que a gente vê pincelados durante a faculdade, e acaba não conhecendo bem em detalhes como que é na prática, né. Eu acho importante, interessante esse intercâmbio, né, de conhecimento, de palavras, de dúvidas, porque acaba dando uma clareada no pessoal que ainda está na faculdade procurando algum caminho. Vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei para a gente conversar hoje. Um instante. E às vezes se vocês conseguem ver direitinho aí. Sim, tudo certo. Tá, então, vamos começar. Então, como foi falado, essa é uma palestra que foi organizada junto com a SPR, na Sessão Brasil da SPR, Sociedade de Engenharia de Petróleo. Tive contato com o Leonardo da PetroRio, que eu tive a oportunidade de estagiar com ele. Ele me convidou para estar fazendo essa palestra com vocês da FNU. E foi interessante tocar no tópico que é o que eu trabalho mais, que é o gerenciamento reservatório, que envolve também o monitoramento, né. A minha área de trabalho mais diária. E, então, eu achei que era interessante eu mostrar um pouco disso, de como tem sido minha experiência profissional e também um pouco da minha trajetória, e falar de alguns temas mais técnicos sobre o gerenciamento de reservatório em si. A agenda da apresentação é falar rapidamente da minha trajetória acadêmica profissional, depois dar uma pincelada no que é o gerenciamento de reservatório em si, e onde que entram as ferramentas de monitoramento de reservatório, e quais são elas, né. Vou focar em algumas mais e outras eu vou só dar uma passada rápida. E, no final, fazer algumas considerações e depois a gente conversa. Se tiver alguma pergunta de quem está assistindo, ou de vocês, a gente pode tentar responder todas. Eu comecei minha trajetória acadêmica na UFRJ, né, em 2012. Eu entrei em engenharia de petróleo, lá no Fundão. E quando comecei a entrar mais no ciclo profissional, que é a partir ali do quinto período, eu consegui uma bolsa de intercâmbio, né, para os Estados Unidos. Na época, era pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. Acho que estava no terceiro ano do programa e eu consegui essa bolsa. Então, foi muito interessante. Eu já tinha pensado em aplicar para os Estados Unidos por dois motivos. O primeiro, por conta do inglês. Eu queria dar uma melhorada no meu inglês. Eu saí daqui com um inglês intermediário e achava interessante ter essa exposição internacional. E também, segundo, porque, enfim, os Estados Unidos é uma referência na área de petróleo, né. E as universidades lá são bastante conceituadas e têm bastante recursos para os alunos. E como eu saí daqui no começo do ciclo profissional, para mim, foi interessante porque eu comecei a ver a engenharia de petróleo em si durante esse meu período de intercâmbio. Então, eu comecei a ver as matérias de perfuração, de reservatório, todas essas que são, né, digamos assim, o core da engenharia de petróleo. E foi quando eu tive o meu primeiro contato com o reservatório. Então, eu confesso que no começo, quando eu fui tendo as matérias, eu cada vez gostava mais do assunto, diferentemente de outros engenheiros ou de outros estudantes de engenharia que tenha uma veia mais para a engenharia de preparação ou engenharia de completação, eu já me identifiquei muito desde cedo com a engenharia de reservatório. E depois vocês vão ver, durante toda a minha carreira até agora, ela tem sido permeada na engenharia de reservatório. E eu acho que também isso é um ponto importante porque é uma área que não muita gente quer seguir, mas que quem segue é porque realmente gosta muito dela e vê perspectiva de crescimento e de realização profissional. E também, quando eu voltei do meu período de intercâmbio, eu consegui um estágio na PetroRio, na área de reservatórios. E foi bastante interessante, foi a minha primeira vez na indústria. Então, você sai da sala de aula, sai da teoria, dos cálculos, das físicas e tudo, para ir para a prática e você vê que muitas coisas na prática são diferentes da teoria. Não no sentido que, ah, vamos derrubar a teoria, mas de que tem muita coisa que não é ensinada na faculdade. Isso é mais que sabido, mas o período da faculdade é importante. Você não pode trabalhar sem uma teoria forte, embasada, porque você pode tomar, cometer erros que podem ser cruciais para a sua carreira. Então, foi bastante interessante para mim nessa área de reservatório na PetroRio. Eu trabalhei com análise de área de produção. Todo dia eu tinha que analisar a produção dos postos, ajudar também na análise de curvas de declínio, porque a gente estava trabalhando em um campo que estava com a produção caindo, um campo maduro. E também deu algum suporte na simulação de reservatórios, que é um ponto muito forte na área de engenharia de reservatório. E também eu tive a oportunidade, dentro da PetroRio, fazer o meu projeto final, que foi, na verdade, foi uma mescla entre a faculdade, a UFRJ e a PetroRio, porque eu utilizei ele como meu projeto final dos dois, tanto de conclusão de estágio, quanto de conclusão de curso. É bastante interessante. Fiz algumas simulações envolvendo a injeção de polímeros, que normalmente é feito nos postos rejetores. E nesse caso, a gente estava estudando nos postos produtores, e ver como isso impactaria na produção de água, e com isso também o impacto na produção de óleo. Como a gente conseguiria alongar a vida do campo com essa técnica. A minha segunda etapa acadêmica se iniciou quando eu passei no mestrado do IFP. O IFP, para quem não conhece, é um instituto francês de petróleo. E ele é um instituto bastante forte desde a década 50, na França. E ele gerou muitos engenheiros que forneceram, que são a base do mercado de petróleo e gás na Total em si, que é a maior empresa de petróleo da França. E, no caso, quando eu terminei a faculdade em 2017, eu não tinha conseguido me empregar, não consegui me colocar no mercado. Foi quando eu comecei a busca por mestrado. E eu consegui esse no IFP também com a bolsa da Total, o que é muito importante. E eu trouxe uns fatos rápidos sobre o IFP, porque eu acho interessante, na minha época, quando eu descobri o que era o IFP e quando fui atrás, eu me interessei bastante porque o IFP, ele é muito conectado com a indústria. Então, às vezes, o que a gente sente da falta aqui no Brasil de um contato maior com a indústria, de um contato mais direto, de ter professores e vindo diretamente da indústria te dar aula ou, enfim, diversos softwares disponíveis, e isso faz falta. E lá no IFP, isso é o principal do IFP, eles desenvolvem isso muito forte com a indústria. Então, a maioria dos alunos é patrocinado. Eu consegui a bolsa com a Total, mas tem gente que conseguiu com a Perenco, com a Exxon, com Shell, com diversas empresas. E no meu caso, eu consegui com a Total, com a Total filial do Brasil. E a bolsa, ela não é só para o mestrado em si, mas também como as despesas, né? Ajuda de cursos, o que é bom, porque morar na região metropolitana de Paris é muito caro. Então, isso ajuda bastante aos estudantes. Então, isso me atraiu muito, foi o ponto que me atraiu mais no IFP. E também essa questão de ter o mestrado em inglês, né? Eu não tinha o francês, né? Porque eu fui... Estou estudando hoje, mas não tinha francês. E lá oferece mestrados em inglês. Então, para mim era bom, porque eu já tinha um pouco de conhecimento do inglês durante o meu período nos Estados Unidos. E também, como eu falei, esse contato com a indústria, para mim, foi o que eu tirei de mais proveito lá. Consegui ter acesso a diversos softwares, a diversos professores. Tinha muita experiência na indústria. E isso é muito importante, né? Para a gente. E no final do curso, a gente tem que fazer um estágio. Então, você aplica aquele um ano que você faz bem condensado, né? Assim, todo dia de aula, de manhã até de tarde. E no final, você tem que fazer um estágio. Então, isso era bastante interessante para a gente aplicar e ter a oportunidade de ver na prática como que é o dia a dia do engenheiro de reservatório. E, um pouco antes de finalizar o meu período no IFP, eu consegui um contrato com a Total aqui do Brasil, com a filial do Brasil, a subsidiária. A Total EMP do Brasil, como é chamado. E eu me mudei para cá. Foi quando eu comecei a minha trajetória profissional em si, né? Então, como você falou, esse programa é um programa com jovens profissionais. Realmente, sou um jovem profissional. Tenho menos de dois anos de experiência com a Total. Terminei o mestrado e já comecei como engenheiro de reservatório júnior na Total. Então, tem sido um período de bastante aprendizado na empresa. Estou sendo exposto a diversas coisas. E também, o que é interessante para mim é que eu estou trabalhando com o pré-sal. A Total foi a primeira operadora internacional no pré-sal. Antes dela, só a Petrobras era operadora. E a Total comprou uma participação da Petrobras em um campo e passou a ser operadora desse campo. E eu trabalho justamente com o campo, né? O campo de Lapa. E, para mim, é bastante interessante. Eu trabalho diretamente com o monitoramento do reservatório, né? Análise de área de produção dos dados de injeção também. Os testes de postos também. Eu fui com o responsável por fazer a interpretação e aquisição dos dados. Também a amostragem de fluidos e traçadores, que são pontos importantes no monitoramento do reservatório em si. E também o suporte na circulação de reservatório, que é um ponto crucial para todo engenheiro de reservatório. Mudando já mais um pouco para a parte técnica, falar um pouco do gerenciamento do reservatório em si. Mas, para falar do gerenciamento do reservatório, a gente precisa entender o porquê. A gente precisa gerenciar, né? Fazer o management do reservatório da melhor forma possível. A gente sabe que quando a gente trabalha... Eu estou falando aqui mais do âmbito do depressão, o âmbito offshore, o âmbito com mais desafios. Enfim, a gente tem certezas que são comuns a todo tipo de campo de petróleo, né? De petróleo ou de gás. Que são as incertezas. A gente trabalha com bastante incerteza. E como, por exemplo, se o local que a gente está interessado tem ou não hidrocarboneto. Qual o tipo? Se é óleo ou se é de gás? Então, isso tem diferenças de como você vai desenvolver o campo e de como você vai colocar para o mercado esse fluido, né? Se é óleo ou se é gás. Quanto que eu tenho de volume, de fluido. Se é uma reserva que é viável economicamente. Se eu tenho compartimentos nesse reservatório que dificultam... Que separam ele em diferentes regiões. Se tem aquiífero, né? Se tem um suporte de um aquiífero no reservatório. Qual a profundidade dele. Se ele é ativo ou não. Como todos os fluidos estão distribuídos. E como está a saturação dos fluidos no reservatório em si. Isso é super importante. E também, depois que eu começar a produzir. Como que os fluidos vão fluir no reservatório. Qual a mecanismo de produção que eu vou utilizar. Se eu vou injetar ou não fluidos. Se vai ser só água. Se vai ser água e gás. Ou somente gás. Propriedades das rochas e fluidos. Então, temos várias certezas. E quando a gente trabalha com essa certeza, a gente precisa reduzi-las ao máximo. E como que a gente reduz? A gente reduz adquirindo dados. Mas a gente sabe que no mundo do petróleo. Principalmente no mercado offshore ou pré-sal. Com lâminas d'água de 2 mil metros de profundidade. Os custos de aquisição são muito altos. Então, a gente vai sempre trabalhar com uma escassez de dados de reservatório. Mesmo tendo dados. Vão ser sempre menos dados do que a gente queria. Por conta dos custos. Então, a gente tem que otimizar. Liberar um pouco daqui. Puxar um pouco de lá. Para conseguir o máximo de dados possíveis. Mas, por conta de todas as incertezas. A gente tem que gerenciar o reservatório da melhor forma possível. Para tirar o máximo do reservatório em si. E o gerenciamento de reservatório. Explicando o que ele é. Esse é um processo dinâmico. Ele não é um processo que eu faço uma vez e pronto. Ele é um processo dinâmico. Ele vai reconhecer que nós não podemos completamente caracterizar o reservatório. Então, a gente vai caracterizar o reservatório parcialmente. E por conta disso, nós temos incertezas. E nós temos que lidar com essas incertezas. E para isso, a melhor forma é tentar fazer uma abordagem integrada do reservatório. Não só olhando para a área de engenharia de reservatório. Mas como um todo. Porque temos muitas incertezas. E dentro do processo de gerenciamento, nós temos várias etapas. Como a perfuração de um poço. Isso não é da engenharia de reservatório. Mas o reservatório é o cliente para a área de perfuração. A gente requer a quantidade de postos. A localização. Então, a gente tem que estar conectado diretamente com a área de perfuração. Com a área de geologia, geofísica. De operações. Para que eles façam coisas que são solicitadas pelo time do escritório. Da terra. O time de economia. Para ver se tudo que a gente está fazendo é viável economicamente. Em termos de orçamento e tal. Então, essa abordagem integrada é a melhor forma de lidar com todas as incertezas. E no final, o objetivo maior de tudo isso é ter mais óleo. Ter mais petróleo. Tirar o máximo. Porque é isso que as empresas vendem. É isso que a fonte de caixa da empresa. É a venda de petróleo em si. Para as operadoras. Para as empresas parceiras também. É a quantidade de óleo que a gente produz. E eu vou focar nos próximos slides na área de reservatório. Que é a minha área. E mais precisamente na área de monitoramento. E o monitoramento em si. Ele começa com planejamento. Todo projeto tem que começar com planejamento. Se preparar para ver todos os tipos de dados que a gente quer adquirir. Não só no momento atual. Mas também pensando no futuro. Porque quando a gente fala de um campo de petróleo. A gente está falando em horizontes de 20, 30 anos. E a gente precisa pensar de como que seria. Caso a gente queira adquirir esse dado. Do que há 10 anos. Dificuldades e desafios que a gente precisa enfrentar. E também no momento para fazer as primeiras tomadas de decisões. Com relação ao desenvolvimento dos campos. E depois partir para a aquisição. A aquisição dos dados em si. Com as perforações de poços exploratórios. E aí você adquire. Você faz os cores. Você pega algumas amostras de rochas. Amostras de fluidos. Amostras de pressão. Você faz medições de pressão. E com isso você vai começando a juntar. Pegar alguns pedaços ali. Digamos assim. Os puzzles né. Você vai colocando um por um. Junto. Para tentar ter um entendimento melhor do reservatório. Que antes era nenhum. Só ali o conhecimento básico da sísmica. E depois você passa para a interpretação. Você pegou os dados. Você pegou. Adquiriu todo isso. Né. De core. Amostras de rochas e fluidos. Você vai interpretar. E parte para a área de validação né. Que geralmente você compara com algum dado antigo. Que você já tenha do campo. Ou com o conhecimento técnico que você tem daquele campo. Ou com análogos né. Análogos são muito importantes. Principalmente na fase inicial. Quando você não tem muitos dados daquela. Daquele campo. E você precisa de ter campos análogos. Para poder você comparar. E ver o que é que está sendo feito. No mercado. Sobre aquele assunto. Por exemplo. Aqui no Brasil. A Petrobras é a que. É que detém a maior parte do. Do né. De áreas no pré-sal. Então. Ele já tem um histórico maior. No desenvolvimento de campos na área de pré-sal. Então. O que é que a Petrobras está fazendo. Isso é interessante. Dá uma olhada. Porque eles foram os pioneiros nisso. E. Por fim. Depois que eu adquiro esse dado. Eu tenho a interpretação invalida. Eu preciso armazenar. Isso é um ponto muito importante. Toda empresa tem que ter. É. Um data manager. Uma pessoa que gerencia os dados. Para poder. Garantir que esses dados vão ser preservados. E vão ser tipo. Vão estar ali fácil acesso. Caso a gente queira acessá-los no futuro. E. E é um ponto muito importante. E aí depois você continua no ciclo. Para as próximas etapas. Para os próximos anos. É. E basicamente na área de monitoramento. A gente tem. Né. Um seis. Um seis pontos que eu trouxe aqui. Principais. Que são. É. O primeiro ponto. São as medições de pressão e temperatura. A gente precisa ter. É. Garantir que a gente obtém esses dados. De uma forma correta. E. E. Num volume que suficiente. Para a gente. Uma frequência suficiente. Para que a gente possa fazer as nossas análises. É. E também como os dados de vazão. Né. Os dados de vazão. É super importante. Você saber. Quando que você está produzindo. E. E. Comparar com. Com os modelos. Que você tem de reservatório. Né. As previsões. É. Os testes de postos. Como eu falei. Que são análises de. Da pressão transiente. Né. Que são dados super importantes. Para a gente. 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 Para a gente analisar. Como que está o PVT. As condições. A composição dos fluidos. Se está tendo alguma variação. Se tem gradiente dentro do reservatório. É. Os traçadores. Que é uma tecnologia. É. Bastão utilizada. Aqui no. No. No pré-sal. Para você ter uma ideia. De como que está acontecendo. O fluxo do. Do. Entre os injetores e produtores. Principalmente. Né. A maioria das aplicações. São para esse tipo. Quando você injeta traçadores. Nos injetores. Você. Produz esses traçadores. No posto produtor. Então. É super importante. O production logging. Também. É. Uma ferramenta muito interessante. Para você. É. Ter uma ideia. De como que está sendo. O perfil de produção. Dentro do próprio posto. Não na cabeça do posto. Mas dentro. No fundo do reservatório. Que você. Está vendo. Quanto que as contribuições. Estão vindo. De cada zona. E por fim. A sísmica 4D. Que. Embora seja cara. Ela é muito interessante. E. Tem mostrado. Uma boa ferramenta. Para. O gerenciamento. De reservatórios. É. Passando rápido aqui. Na. Análise de área de produção. Então. É. Isso é basicamente. Que eu faço. No dia a dia. Eu tenho que olhar. Assim que chega na empresa. Eu tenho que dar uma olhada. Nos dados. Né. Que estão vindo da plataforma. Nos casos. Na. Da FBSO. E. Os dados. Principalmente. São dados de vazão. Eu preciso ver. Quando que eu estou produzindo. De óleo. De gás. E de água. É. Eu comparo isso. Com o que foi previsto. Com o que está nos modelos. E. Também fico monitorando. A eficiência da produção e injeção. Para ver como. Onde que a gente tem. Um ponto para melhorar. É. Que a gente possa otimizar. Para aumentar essa eficiência. E também monitorar. A evolução do GOR. Que é a razão de gás e de óleo. Isso é super importante. Quando a gente está lidando. Com a injeção de gás. No campo. E também o BSW. Que é o conteúdo de água. Que tem nos poços. Né. Porque a gente. Geralmente. No campo. A gente tem mais de um poço. Um campo de pré-sal. É. Média de quatro. Cinco. Seis. Depende da. Da produção de cada poço. E do limite. De processamento da plataforma. Mas vamos supor. Que a gente tenha. Quatro produtores. Cinco produtores. A gente não consegue ter. Dados de vazão dele. Sempre. Nem todos eles. Estão no separador de teste. E por conta disso. A gente tem que fazer. Alocações. Baseadas em. Diversos métodos. Mas. Por vez. A gente só consegue. Ter a vazão. Correta. E medida precisa. De um poço. Então isso é um problema. A gente tem que estar. Sempre lidando com. Com a FPSO. Para poder eles. Fazer um alinhamento. Se a gente quer. Monitorar. Um poço. Tem uma mudança. A gente precisa pedir. Que esse poço. Seja alinhado. Com o separador. Para a gente ter uma noção melhor. De o que está acontecendo nele. E isso é um problema. Eu lido com isso diariamente. Porque tem coisas no site. Na operação lá. Que eles não podem alterar. Porque tem diversas. Restrições. E enfim. O schedule deles. De fazerem as coisas. Então não é fácil. A gente tem que estar. Sempre lutando ali. Para tentar conseguir isso. Mas é um ponto. Bastante interessante. E também os dados. De pressão e temperatura. Esses dados. São importantíssimos. Principalmente em três pontos. Que é o fundo do poço. O bottom hole. Cabeça do poço. Na wellhead. E na superfície. Esses três dados. Dão muitas informações. Para a gente. E a gente tem que ficar. Monitorando isso. Por exemplo. A gente fica analisando. Como que está sendo. A queda de pressão. Dentro do tubing. Que é da parte. Do poço em si. E também nas linhas. Tanto na. Na flowline. Quanto nos risers. E por exemplo. Isso vai dar. Algumas indicações. Para a gente. Por exemplo. Se nada muda no poço. Se a gente está tendo aumento. Nas quedas de pressões. Dentro do. Dentro das linhas. É porque. A gente pode estar tendo. Alguma restrição. Nessa linha. Deposição de parafina. Ou de. Enfim. De alguma encrustação. Ou por exemplo. Se o contrário. Está acontecendo. Se a gente está vendo. Uma queda. Nessa. Diga. A gente disse DP. Né. Que é essa. Perda de carga. Nas flowlines. A gente pode dizer que. Pode ser uma. Uma justificativa. Do aumento do gás. No conteúdo de gás. No poço. Então do GOR. Então são pontos. Bastante interessantes. A gente analisa isso. Todo dia. Para ver o que está acontecendo. E um outro ponto. Que é muito importante. É. Avaliar nos injetores. A pressão máxima de injeção. A gente tem várias constraints. Várias restrições. No campo. Que são. Em termos de completação. Em termos de. Pressão de fratura. Em termos de. Integridade da rocha selante. Que a gente precisa verificar. Que estamos sempre injetando. Não ultrapassando o máximo. Que é permitido. Para evitar problemas. E riscos. Enfim. Tudo isso que a gente tem. De riscos. Na indústria de petróleo. É. Uma segunda área. Que é a área de teste de postos. É. É uma área muito interessante. Eu gosto bastante. Eu. Eu lido com ela. Assim. Com uma frequência. Bastante alta. E. É justamente. Adquirir esses dados. De pressão de fundo. Que vem da BHP. Da. São medidos lá no fundo. A maioria dos postos. São equipados. Com medidores de pressão. E também. A vazão de petróleo. A gente. De óleo. Que está sendo produzido. Quando a gente está falando de build up. Quando a gente fecha o posto. E espera a pressão subir. Ou quando a gente está falando de fall off. Nos injetores. Quando a gente está injetando água. Ou gás. E os objetivos principais disso. É tentar. Conseguir um pouco. É. Tentar entender. O que está acontecendo ali na região. Próximo do reservatório. É. Principalmente nessa. Na. No início aqui. Do. Do teste. E depois. Entender o que está acontecendo mais. É. Mais longe do poço. É. No reservatório. Na região mais longe do poço. E. O que a gente tira disso. É. Permeabilidade. Principalmente. Permeabilidade. O produto. Permeabilidade. E espessura. E também. O skin do poço. Para ver. O quanto que está. O quanto que teve de dano ali. Durante a perfuração. E como que isso. Vai impactar na produção. E também. Possíveis falhas. Que tenha no reservatório. Ou. Propriamente. Os limites. As vezes. Estamos lidando. Com o reservatório. Que tenha limites. Próximos ali do poço. E. Isso pode ser visto. Nessas. Nessa análise. Mas. Essa análise. Tem algumas limitações. Principalmente. Quando se fala. Da aquisição do dado em si. Porque. A gente pode ter problemas. Na resolução. No medidor. Às vezes. Não é na frequência. Que a gente quer. A gente precisa ter uma frequência. Bastante alta. Para ter esses dados. A cada 30 segundos. Em média. E. Às vezes. Esse dado não vem. Ou então. A gente pode ter problemas. Também na qualidade. Por exemplo. A FPSO. O pessoal. Lá. Das operações. Fez alguma. Alguma. Mudança na válvula. Alguma válvula. Que estava no poço. E isso. A gente consegue. Isso perturba. O dado. Então. Isso traz efeitos. O tempo que a gente demorou. Para fechar o poço. O processo. Se a gente. A gente sabe. Que quando a gente. Para um poço. De produzir. A gente está perdendo dinheiro. Então. Isso traz um custo. Então. A gente tem que. A gente tem que tirar o máximo. Desse processo. E otimizar o máximo. Também. Não pode parar o poço. Por um dia. Para ter um pouquinho. Mais de dados. A gente vai ter que otimizar. Para 12 horas. Seis horas. Para tentar pegar o dado. Mas também não. Perder tanto a produção. Assim. E. O teste de poço. Ele é um processo inverso. Ele. A gente tem um resultado. E a partir dele. A gente tem que. Fazer engenharia reversa. Para tentar achar. O que foi. Que gerou aquele resultado. Então. Quando a gente faz isso. A gente sabe. Que tem múltiplos modelos. Que podem ser importados. Entrados. Programa. Que vai dar o mesmo resultado. Então. A gente tem que ver. Qual modelo é mais coerente. Com a realidade. De cada posto. De cada campo. Então. Eu acho muito interessante. Eu gosto bastante dessa área. E. Um dos softwares. Que a gente utiliza bastante. É o Safir. Da capa. É. Muito interessante. Tipo. Em algumas outras empresas. Usam. Outros softwares. Mas. Em geral. A maioria usa. O Safir. Da capa. Eu esqueci de falar. Rapidinho aqui. Dos softwares. Que a gente utiliza. Para análise de área de produção. Muito Excel. A gente utiliza muito VBA. Né. A programação ali dentro do Excel. É. Também. Tem. Tem cantos. Que a gente utiliza o Power BI. Para ver os dashboards. De produção. A gente tem também. O PI Process Book. Que é uma parte mais de processos. Que é um. A gente tem todos os dados. Em real time. Né. Que vem em tempo real. Da plataforma. E a gente consegue ter acesso aqui. Na. Onshore. E também. Tem. Empresas que utilizam. O FM. Que é o. Oil Field Manager. E é da. Chamom BG. Que também. Auxilia. Nessa análise de área de produção. Né. Que eu já falei. Do Safir. Da capa. E o terceiro ponto. É. A amostragem de fluidos. A gente tem. Basicamente. Dois tipos. De amostragem de fluidos. O primeiro. É amostragem no fundo do poço. Que é geralmente. Feito. Durante a perfuração. Então. A gente está com a sonda. Lá no poço. E tal. E consegue. Fazer uma amostragem. No fundo do poço. Então. É. Entre as ferramentas. No poço. Coloca as ferramentas. No poço. E conseguimos. Fazer amostragem de fluidos. É. É. E a vantagem. É que. A gente. Tem um fluido. Mais representativo. Da realidade. Ele é. Ele é. Adquirido. Na. Na profundidade. Reservatório. Na. 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 Arxeratividade. Melhor. E a geralmente. Feito. Durante a perfuração. Antes do poço entrar na produção. E. Também. Temos a amostragem de superfície. Que geralmente são feitas. Durante a produção. E isso. Você faz no separador de testes. Você pode fazer na choke. Na válvula choke. Do poço. Na árvore de natal. Se a gente está tratando de árvore de natal seca. Então. São. Nós temos. Geralmente. Esses dois tipos. E. Os objetivos. em geral são para a gente fazer uma melhor caracterização do fluido que está saindo do reservatório análise de PVT a gente consegue ver a composição a pressão de saturação, que é chamada também pressão de bolha ou pressão de ovário se estiver falando de um reservatório de gás o índice de solubilidade, razão de solubilidade que é o RS o GOR e entre outros dados então isso é muito importante para a gente para fazer também o modelo do fluido que vai ser utilizado no modelo de reservatório e também para a gente ver se está tendo alguma evolução algum gradiente de fluido com profundidade às vezes dentro do reservatório você não tem um fluido constante, homogêneo no topo do reservatório você pode ter um fluido mais leve, profundo você pode ter um fluido mais pesado e isso impacta também de como vai acontecer a produção de petróleo desse poço, desse reservatório dá para ver também a gente ter compartimentalização isso parte do princípio de que cada óleo, quando você faz a análise geoquímica ele tem, digamos assim, uma digital, né, uma característica química que diferencia dos outros então se a gente tem um reservatório homogêneo que não tem compartimentos então em geral esse óleo vai ter uma digital só, né, uma fingerprint só mas se nós tivermos compartimentos que passaram por um processo diferente no processo de formação desse reservatório ou se são de rochas, né, a source rock, rochas geradoras diferentes eles vão ter pegadas diferentes vão ter digitais diferentes então isso é importante saber também e um outro ponto que a gente analisa também bastante é a água produzida a gente pode pegar os dados de salinidade dessa água e caracterizar se ela é uma água de formação que é a água que já estava ali no reservatório quando a gente, né, enfim descobriu o reservatório e vai produzir essa água de formação geralmente ela é muito mais salina que a água de injeção a água de injeção é comumente água do mar e a água do mar tem uma salinidade específica então a gente consegue comparar o que é que está acontecendo a água está vindo do aquífero com a água de formação ou é a água de injeção do poço injetor próximo ao produtor então tudo isso é muito interessante dá pra gente ter com esses dados com essas amostragens e como tudo a gente tem certezas e limitações, né principalmente quando se fala de amostras de fundo de poço sobre a transferência em si porque a gente consegue ser dado no fundo do poço e a gente precisa transferir pro laboratório isso tem uma distância tem um tempo não vai ser no mesmo dia pode acontecer desprencialização das células, né de PVT então isso é uma limitação mas que quando a gente faz um trabalho correto com bastante preparo e com experiência isso é minimizado mas existe tem a possibilidade de contaminação com lama de perfuração quando a gente está perfurando na região próxima do poço tem uma contaminação de lama invasão de lama na área ali mais próxima do poço e isso pode afetar a nossa amostragem e também a gente tem que saber se o nosso fluido que a gente amostrou é representativo do reservatório como um todo porque uma amostra de fluido num lugar mas se a gente tem um compartimento diferente na parte norte do reservatório na parte sul do reservatório isso pode ser que esse fluido que eu amostrei não seja representativo do reservatório como um todo então a gente tem essas são as principais mas temos outras em termos de empresas que fazem esse tipo de amostragem temos a Schumberger SGS Expo GT Química tem várias empresas que são nessa área a Schumberger é uma das mais conhecidas e faz bastante amostragem de fundo de poço e eles também fazem são responsáveis pela análise em si emitem os relatórios com os resultados dessas análises um quarto ponto é sobre os caçadores artificiais eu acho bastante interessante essa técnica traçadores é justamente para a gente fazer um traçado do caminho do que está acontecendo no reservatório principalmente quando a gente trata de injeção produção então a gente nesse caso aqui que tem nessa figura aqui se a gente tem os postos injetores nesse lado do reservatório e os produtores no outro lado como que eu sei para onde a água ou o gás está indo do injetor para o produtor esse injetor ele tem a preferência de ir para um produtor específico ou vai para todos e com qual digamos assim com qual força qual é o impacto dele nos outros produtores então é muito interessante fazer essa amostragem ela tem um custo mas o que a gente consegue qualitativamente com os traçadores é muito interessante e eles tem dois tipos principais que são o L2L tracers que são os traçadores que a gente injeta num poço e produz no poço produtor e temos também um single well tracer que é produzido é injetado no poço e produzido nesse mesmo poço então são técnicas diferentes e tem geralmente propósitos diferentes o mais utilizado é poço a poço o L2L e os objetivos principais é ver os caminhos de fluxo da água e do gás entre injetor e produtor eu também consigo ver como que está a transmissibilidade das falhas no reservatório se eu já sei que tem uma falha em determinado local do reservatório e eu tenho um poço um poço produtor atrás dessa falha e um injetor do outro lado se eu não consigo ver o traçador chegando no produtor é muito provável que essa falha ela seja excelente que ela não consiga transmitir fluido de um lado para o outro ou se o contrário acontece se eu consigo ver traçadores sendo produzidos é sinal de que essa falha ela está comunicando esse lado um lado do reservatório com o outro então isso é muito interessante também ver quanto que eu estou varrendo no reservatório quanto que eu estou empurrando com a água a água está empurrando o óleo ali para o produtor então eu consigo ter uma ideia qualitativa desse varrido e também é uma possibilidade ver a questão da amissibilidade principalmente para os traçadores de gás e para isso geralmente é injetado mais de um traçador e você coloca são traçadores com peso molecular diferente então eles vão reagir com o óleo de uma forma diferente então eles vão chegar nos produtores com uma curva diferente de produção um vai chegar antes que o outro e isso vai dar uma ideia de como que acontece a amissibilidade desse gás que está sendo injetado com o óleo que já está no reservatório e o caso específico do single well tracer que eu não vou entrar muito em detalhe mas ele é interessante para verificar a saturação residual de petróleo que fica geralmente quando se faz algum piloto de mecanismo de recuperação terciária de EOR então eu analiso ali quanto que foi a eficiência daquela operação analisando quanto que restou de óleo de saturação de óleo naquele poço e nós temos também certezas e limitações como toda técnica o principal dela é que a gente não pode tratar muito em termos quantitativos a gente não pode dar muitos números quanto que foi que eu varri efetivamente de óleo com a injeção de água isso é difícil você pode fazer estimativas mas os maiores ganhos com essa técnica são ganhos qualitativos a gente consegue ter uma noção de que há uma conexão e sim entre um poço e outro determinado poço e outro é o produtor referente e o segundo ponto é toda a questão da logística eu trabalho com isso diariamente com os traçadores e demandam um tempo especial para você organizar toda a logística da campanha de injeção que é feita geralmente uma vez duas, três vezes dependendo do escopo do projeto a amostragem se que a frequência geralmente é mensal ou pode ser aumentada para duas vezes no mês ou uma vez por semana dependendo de qual momento você está da produção se está com um GOR alto ou um BSW alto o armazenamento dessa amostra até fazer o transporte e chegar no laboratório para análise então tem uma logística grande por trás disso e que isso às vezes traz limitações no processo em si e quem trabalha com isso aqui no Brasil em geral a Tracerco a Tracerco ela tem bastante contratos aqui no Brasil em termos de traçadores e também tem a Resman que ela é da Noruega mas que ela também consegue prover serviços de traçadores aqui no Brasil chegando mais próximo para o final temos o Production Logging Tool que é a gente faz um login quando o poço está produzindo depois que já foi completado já temos já foi o poço já está em produção já temos algum entendimento desse poço e o objetivo principal dele é ver o perfil de produção em si ao longo do poço ao longo do reservatório então é colocado uma ferramenta de de login e como a gente pode ver aqui na figura que está embaixo à direita ela tem um spinnerzinho na ponta e é acoplado também outras ferramentas como o Gamma Ray o detector de Gamma Ray enfim a ferramenta de saturação tem também de temperatura que são acopladas todas numa ferramenta só essa ferramenta é corrida dentro do poço e com ela eu consigo ter noção de quanto cada zona do reservatório está entregando de produção e não só isso mas também posso ter noção de qual tipo de fluido que está vindo de qual é a contribuição de cada zona e qual tipo de fluido que está vindo de cada zona por exemplo nessa figura acima à direita ela tem mais para baixo do reservatório a contribuição maior está sendo de água em azul e à medida que a gente vai subindo no poço a gente vai tendo uma contribuição de óleo de gás e mais para o topo do poço a gente está produzindo mais gás então é super importante saber isso a gente consegue identificar se está tendo algum fluxo cruzado dentro do próprio poço de alguma zona que está mais pressurizada para outra que está mais depletada consegue fazer alguns diagnósticos no poço se está tendo algum fluxo através do revestimento do poço e principalmente também ver se tem alguma zona que não está produzindo a gente acredita que por exemplo se tem uma perfuração se a gente perfurou o poço em quatro zonas talvez alguma não esteja produzindo porque o canhoneio foi enfim está bloqueado ou não está produzindo por algum motivo então tem várias situações que a gente pode descobrir com essa ferramenta e as incertezas principais é de interpretação em si com a calibração do spinner para saber se está tudo calibrado corretamente e também a estabilidade da própria da medição ali como estável foi a medição qual era o fluxo que estava a velocidade de fluxo isso tudo era importante e por último de ferramenta tem a sísmica 4D que é uma ferramenta muito importante é muito interessante mas também muito gostosa tem um custo alto e basicamente adquirir uma sísmica dados sísmicos durante a vida do campo geralmente a gente tem dados sísmicos no começo ali antes da fase de desenvolvimento para você entender o que está acontecendo e a sísmica 4D entra com o quarto elemento que é o tempo vai fazer a mesma medição com o tempo e isso vai trazer vários resultados interessantes para a gente principalmente quando apletado está a certas partes do reservatório como que está sendo feita a injeção como é que está acontecendo para onde que esse gás está indo essa água está indo se o contato de gás óleo o gás gás óleo ou água óleo se ele está aumentando diminuindo enfim utilizar esses dados o modelo de reservatório e tão importante quanto auxiliar também em desenvolvimentos futuros no campo por exemplo com perfurações em fio a gente vê alguma área do reservatório que não está subproduzida ali que está menos depletada então a gente teve uma oportunidade para colocar um posto produtor lá e isso ajuda bastante a gente mas como eu falei tem um alto custo como como uma limitação e também depende da síndica de referência porque todos os outros vão ser comparados com a de referência e eu preciso ter certeza de que eu vou ter diferenças e contrastes nos resultados para eu ver se você não garante que você tem contrastes nas densidades de fluidos não vale a pena porque você não vai ter resultado um resultado bom tem uma pergunta aqui mas a gente não fala de tudo mas é sempre bom deixar aqui antes a Vitória Glamorelli perguntou qual um dos maiores desafios técnicos ao trabalhar com reservatório assim posso adiantar eu tinha preparado alguma coisinha lá no final mas eu posso adiantar que entender integrar a teoria que a gente aprende a teoria de reservatório é uma teoria muito pesada envolve muito cálculo numérico envolve muito entender quais equações regem o fluxo no reservatório então tentar integrar isso com a prática e ver aquilo que você estudou como que explica o que está acontecendo na realidade então integrar esses dois é uma dificuldade grande ter que lidar também com outras equipes porque nem sempre o trabalho depende só de reservatório como eu falei a gente depende muito de perfuração da equipe de perfuração da equipe de completação a gente depende da equipe de operações que está lidando no dia a dia com os postos lá na plataforma e fazer com que eles vistam a camisa do time de reservatório e façam todas as aquisições da melhor forma possível isso é um desafio que eu particularmente tenho diariamente então acredito que também é um desafio de outros engenheiros que trabalham com essa área então eu poderia salientar esses principais como desafios a se vencer e a lidar diariamente no reservatório na área de engenharia de reservatório ah sim muito obrigado e faltam dois slides esse aqui é rápido falando sobre a simulação de reservatório ela não é basicamente assim ela não é uma ferramenta de monitoramento mas ela entra na questão do gerenciamento de reservatório é um digamos assim é um queridinho da área de engenharia de reservatório todo mundo quer mexer todo mundo já ouviu falar é super interessante porque é um momento que você dá uma visão mesmo que sendo numérica digital para aquilo que a gente trabalha diariamente a gente fala de reservatório o tempo inteiro produz reservatório a gente vê o óleo produzido dele mas o reservatório em si a gente não consegue ter acesso a não ser pelos cores pelas amostras de rocha que são muito pequenas então quando você vê o modelo de reservatório e no computador é interessante porque você consegue colocar uma vista para aquilo que você está só trabalhando virtualmente digamos assim continua sendo virtual mas pelo menos você consegue ter uma visão mais concreta do que seria o reservatório em si então na simulação de reservatório a gente trabalha com modelos numéricos que eles tentam representar o comportamento real do reservatório então eu tinha um professor no IFP que ele falava que todos os modelos são errados mas alguns são úteis então a gente a gente sabe que tem incertezas em todos os modelos de reservatório mas que a gente pode utilizar eles e melhorá-los para que eles possam trabalhar a nosso favor fazer previsões melhores do comportamento do campo e conseguir ter um entendimento melhor do que está acontecendo e tem diversos tipos vai depender da aplicabilidade mas os dois principais são o black oil e o composicional o composicional ele vê toda a questão de componentes dentro da fase óleo da fase gás no black oil ele considera o óleo como um componente só o gás como componente só é mais simples e o principal utilização da simulação é para ver estratégias de desenvolvimento você vai verificar quanto tipo de posto qual localização que você vai colocar qual tipo de mecanismo de recuperação que você vai utilizar e também fazer a estimativa de performance do reservatório dentro de uma empresa de petróleo o que a gente consegue de entrada de digamos assim de capital de dinheiro é com o quanto que a gente produz então esses perfis de produção eles são utilizados pela empresa toda dentro de exercícios que depende de cada tipo de empresa mas são exercícios de orçamento da empresa o anual eles vêm baseados em quanto que a gente prevê de produção para o ano seguinte e isso vem dos modelos reservatórios então é super importante para a empresa tem também a questão da justa histórica justamente colocar fazer uma comparação do que a gente produziu na verdade com o que estava simulado e conseguir diminuir o gap entre esses dois dados isso é super importante para a gente fazer previsões melhores e também a estimativa de reservas que é quanto que a empresa tem ali de provado ou possível para produzir até o final da exploração desse campo da fase até o último dia de contrato que você tem e com isso isso geralmente dá os preços isso dá o valor da companhia em si quanto que ela tem de reserva para produzir mas como toda ferramenta tem certeza e limitações e uma delas principal é o custo são softwares bastante caros e por exemplo simulações composicionais que demoram dois, três dias ela tem custos maiores mais elevados porque demora você tem que fazer as interações para todos os componentes então tem muita coisa por trás o tempo que demora para rodar a simulação então você não pode pedir um modelo para daqui a dez minutos você tem que deixar esse modelo rodando depende do tamanho do reservatório mas reservatórios de pré-sal são enormes geralmente são modelos composicionais que demoram dependendo do tipo do software um dia dois dias doze horas para rodar dezoito horas então você tem que lidar com isso no dia a dia e um ponto muito interessante que eu aprendi lá no EFP que a gente falava muito que é a teoria desse garbage in garbage out que é o lixo que entra é o lixo que sai então a gente está falando de modelos que foram criados com dados que são incertos a gente tenta reduzir o máximo a incerteza mas se a gente entra com um dado ruim com um dado errado a gente vai tirar desse modelo dados errados é a teoria do lixo que entrou o lixo vai sair então é super importante manter o controle de qualidade e comparar com a realidade para ver se está coerente com o que a gente planejava em termos de produção e desenvolvimento do campo e por último as considerações finais aí fica aberto quem quiser perguntar mais alguma coisa separei em duas partes a primeira na área de desenvolvimento acadêmico em si e pessoal a área de reservatórios é uma área muito interessante muito desafiadora e vale a pena se você tem interesse se você viu já fez a matéria na faculdade achou interessante de você aprofundar os estudos porque a reservatória é uma área muito técnica muito específica dentro da engenharia de petróleo e requer que você tenha um preparo teórico melhor então eu incentivo a você se você quiser procurar um mestrado doutorado temos diversas universidades no Brasil e fora também que não é impossível conseguir fazer mestrado fora você tem que ir atrás correr atrás e aplicar então é interessante vale a pena o segundo ponto tentar durante a faculdade estágio ou mestrado se expor ao máximo aos softwares porque eles vão te ajudar numa futura colocação profissional eu sei que não é fácil dentro do ambiente acadêmico a gente conseguir essa exposição tem todo o contato com as empresas para ver se eles vão autorizar licenças de graça mas vale a pena ter uma parte da faculdade da universidade se dedicar com isso para que os alunos tenham acesso a esse software mesmo que seja por mini curso de uma semana ou duas semanas é muito interessante me ajudou bastante lá nos Estados Unidos tive bastante contato com softwares também na França e um terceiro ponto é aprimorar o inglês isso é sabido já de que o inglês é a língua do petróleo a gente tem diversas nacionalidades trabalhando juntas e a língua principal para conversa de negócios é o inglês na total acho que 90% das minhas reuniões são em inglês tem muito francês tem muita gente fora da Angola que é outra filial muito grande na total então a gente precisa todo mundo se comunica a língua comum é em inglês então a dica que eu tenho é aprimorar se você ainda não tem muita confiança no seu inglês é tentar aprimorar o máximo possível e estabelecer isso como prioridade e na área profissional em si o engenheiro de reservatório dentro da empresa ele se torna uma peça muito fundamental como falei para vocês ele está ali desde a área de desenvolvimento quanto da produção ele tem que estar em todas as etapas muita coisa depende dos resultados que saem dos trabalhos de engenharia de reservatório dos estudos que são feitos e é muito interessante você se sente útil você se sente é uma parte daquele resultado do que a empresa está entregando então isso é muito importante e também dentro do reservatório como eu estava falando puxando um pouco o gancho da pergunta a gente tem que estar preparado para lidar com esses desafios diários por exemplo na total todo dia aparece alguma coisa que a gente precisa entender o que aconteceu que seja um aumento da razão gás e óleo no poço que seja porque a pressão do fundo está aumentando porque que ah vamos mudar o planejamento vamos ter que mudar o perfil de produção então tudo isso requer que você esteja atento esteja preparado para fazer alterações e ajustes e tentar entender aquilo da melhor forma possível não tem como fugir dos cálculos então se você não gosta muito de lidar com cálculo na diária não tem como fugir a gente está sempre ali tendo que fazer cálculos mesmo que sejam conversões de barril para metro cúbico da pressão de fundo até a profundidade do reservatório a gente está fazendo cálculos o tempo inteiro então se você gosta então vai ser bom para você a gente lida também com muitos dados então é interessante se você tiver conhecimento em base de dados como programar em Python então programar VBA todos esses quesitos são interessantes se você puder adiantar durante o seu tempo durante a faculdade é importante é um plus que todo mundo vai gostar que você tenha e estar preparado sempre a revisitar a teoria como falei o reservatório ele é um tema muito complexo tem muita coisa técnica por trás e você vai se ver sempre voltando para a teoria sobre aquele assunto aquela fórmula aquela equação que rege aquele fenômeno então é importante você estar preparado para isso por exemplo ultimamente eu tive que analisar um modelo do teste de posto que fazia tempo que eu não via ou que não tinha preparado com ele há um tempo e eu tive que fazer uma revisão da teoria para ver quais eram os impactos disso na minha interpretação é bastante interessante ser nunca comparado e também tem a minha mente aberta para propor soluções que sejam casas inovadoras a gente está sempre buscando isso a indústria do petróleo é uma indústria com alto risco que também traz alto retorno que está sujeita a volatilidades do mercado em períodos de alta e baixa então ela tem que funcionar da melhor forma possível com a maior eficiência possível para poder o modelo de negócio dar certo então é importante que você adquira tanto durante seu período acadêmico quanto profissional essas qualidades para que você se dê bem dentro da indústria e avance e seja um dinheiro de reservatório com sucesso renomado dentro da sua área da sua empresa e da indústria e é isso que eu tenho para falar estou aberto a perguntas se quiserem perguntar e estou tentando responder aqui é isso vamos agora a parte das perguntas do chat e algumas nossas também e eu vou pedir para o meu amigo Matheus de sacar algumas por exemplo aquela do Andrew é que estou tendo agora da faculdade quais cursos e especializações você recomenda então a questão do inglês é a minha recomendação principal se você quiser fazer algum curso na área de de VBA eu acho super importante para mexer com Excel embora a gente tenha o Power BI hoje em dia mas acho que antes do Power BI você tem que ter um Excel avançado engenheiros reservatórios é quase um engenheiro de Excel digamos se comparando com o engenheiro de produção a gente lida muito com o Excel muito principalmente utilizando coisas para automatizar os processos as macros e tal então é super importante eu lido muito tenho vários amigos também na área de reservatório que eles também falam bastante do Excel então se você não tem um Excel avançado tente avançar nisso dá um estudo na área de VBA talvez algum curso de também na área de gestão de dados programação em Python tudo isso é importante e se tiver está exposto ao máximo qualquer curso que você tiver por exemplo não sei em alguma semana acadêmica se tiver mini curso para você aprender algum software faça pelo menos para você colocar ali no currículo que você está como pelo menos já teve um contato isso salta aos olhos das empresas por exemplo todo mundo está ali nivelado por exemplo no CMG e você vai lá e faz um eclipse ou então o contrário na área de simulação então isso é importante a empresa ela valoriza isso porque tem um curso para treinar o profissional depois então se ele já vem com alguma bagagem mesmo que seja mínima isso facilita para a empresa no dia a dia então essas são as dicas de curso que você pode fazer e focar no inglês sempre se já não tiver Ah sim aqui o Henrique ele mandou outra pergunta também qual foi o momento mais complicado que vivenciou o offshore e como você conseguiu contornar a situação se você se entende A questão do offshore ela para o engenheiro de reservatório em geral o engenheiro de reservatório ele não ele é um engenheiro mais de escritório porque a gente lida com modelos numéricos computador programas softwares mas principalmente na minha área que é monitoramento a gente às vezes precisa acompanhar operações eu ainda não tive muitas experiências embarcadas mas eu acredito que eu embarquei uma vez em dezembro do ano passado a gente analisando o processo em si você se dá conta de quão as coisas são na realidade a gente trabalha na questão de alto risco o tempo inteiro a gente está ali no FPSO no meio do mar 300 quilômetros da costa e isso já traz uma pressão em todos os processos esses processos eles têm que ser performados da melhor maneira possível e considerando toda a questão de segurança a gente tem que estar o tempo todo ligado a alguma coisa que está que caiu que é enferrujado algum se você vê o que está errado no campo porque é um ambiente perigoso é um ambiente que tem um risco elevado a gente está lidando com pressões altíssimas com fluidos explosivos com barris e barris de petróleo armazenados na FPSO esperando para serem transportados para outros cantos então tudo isso traz muita pressão no trabalho embarcado então todo mundo lá tem que trabalhar já bem certinho e quando a gente está embarcado o engenheiro de reservatório que vai pontualmente para lá a gente tem que sempre estar entender e absorver essa cultura de segurança de entender que os processos eles têm que ser feitos dessa forma porque é a forma mais segura então ainda não tive ainda bem nenhuma experiência muito desafiadora onshore a última vez que eu passei passei três dias acompanhando os processos e repassando requisições que a gente a equipe de reservatório tinha para a equipe de operações e estou indo embarcar daqui a uns duas semanas eu vou acompanhar uma amostragem de fluido então no momento não tive nada muito desafiador mas você abraçar a cultura da da plataforma das operações é super importante para para poder se dar bem no site na plataforma em si e para que não haja mais riscos do que há geralmente nas operações para mitigar o máximo possível dos riscos Entendi Temos uma pergunta da Jéssica Qual mestrado barra curso você recomenda para quem quer ir para essa área de reservatórios? Então é uma pergunta bastante interessante quando eu estava aqui no Brasil antes de ir para a França eu fui para a França porque foi uma experiência mais recente que abriu mais meus olhos eu tinha uma visão muito fechada de que tem que ser engenheiro de petróleo para trabalhar na engenharia de reservatório que você tem que fazer um mestrado tem que fazer um doutorado em engenharia de reservatório mas o que eu percebi é que dentro da indústria do petróleo é uma indústria mais aberta do que eu pensava dentro do total nós temos engenheiros diversos engenheiros que hoje em dia trabalham com engenharia de reservatório a maioria passou por uma especialização um mestrado um doutorado mas não necessariamente são engenheiros de petróleo de formação até porque não existe engenharia de petróleo digamos assim na França o curso em si então tem engenharias de várias engenharias de geotecnia engenharias civil eu tive uma chefe que era engenheiro civil então digamos assim o curso base não seria um tanto um problema claro engenharia de reservatório você vai você fazendo engenharia de petróleo ele te dá um conhecimento mais amplo pelo menos ali de base para você entrar no mercado não tão leigo em toda a cadeia do petróleo então você vai saber um pouco de tudo mas também não vai ser aprofundado e aí que entra o mestrado em reservatório porque você vai focar em áreas específicas e vai ter exposição a softwares que vão ser necessários para a sua para você trabalhar principalmente se você pegar um mestrado mais profissional como foi o meu do IFP embora ele seja acadêmico ele tinha essa visão mais profissional tem o mestrado da Harriet Watt também que é muito reconhecido e engenharia de petróleo em si mas também tem Reservoir Management tem diversas opções na Europa nos Estados Unidos que possam oferecer cursos que você consiga se inserir depois no mercado com o mestrado com o doutorado acho que no mínimo o mestrado acho que é interessante para entrar nessa área e também o concurso da Petrobras que porventura venham a surgir no futuro isso é importante e também para você ter uma base teórica boa para entrar na indústria sem precisar muito de estar ali no baby step você já vai começar de um nível mais interessante e poder avançar mais rápido Ah sim interessante meu amigo Miguel ele mandou uma pergunta qual o nível de importância de um projeto de iniciação científica e se as empresas levam isso em consideração na hora de buscar profissionais quando você fala como eu vejo eu fiz eu não coloquei aqui na excelência eu fiz um projeto na época também era o programa Jovens Talentos para Ciência que foi assim que eu entrei em 2012 acho que um seis meses depois abriu esse projeto que era para você distribuir bolsas de iniciação científica dentro da faculdade e você poderia escolher uma área ali que mais interessasse eu fiz esse essa iniciação científica foi bastante interessante eu fiz num momento que talvez eu não aproveitei tanto quanto se eu tivesse um pouco depois que eu tivesse um pouco mais de conhecimento na área de reservatório porque no começo você está lição mais do básico em cálculo física mas é interessante porque ela demonstra para as empresas que você está saindo do da sua zona de conforto saindo do básico porque todo mundo parte de uma linha depois que você se forma está todo mundo ali na linha do graduado com o diploma de bacharel em engenharia de petróleo engenharia química engenharia civil e o que vai te diferenciar vão ser as suas experiências extracurriculares se você não tiver uma experiência profissional com uma vaga de iniciante então a iniciação científica entra como isso porque você vai mostrar o seu interesse em avançar em algum conteúdo e quando você faz uma pesquisa científica você começa a aprender processos dentro do mundo acadêmico que são importantes também para o mercado profissional e de como fazer uns relatórios em estar sempre ali respondendo alguém que está numa hierarquia maior que você no seu supervisor e que isso é refletido também na indústria quando você entra no mercado então tanto isso quanto participar de capítulos semanas acadêmicas congresso estágio o que você puder fazer vale a pena para mostrar para as empresas que você está tentando sair das suas zonas de conforto e tentando se diferenciar e a forma que você conseguiu foi dessa forma então é super importante principalmente para cargos quando você está começando cargos de trainee de junho quando você não tem uma experiência profissional prévia é muito importante principalmente lá fora eles valorizam bastante Estados Unidos França o que você fez fora da faculdade é muito importante porque se formar em geral quase todos vão alguns desistem alguns saem mudam de curso mas se formar todos vão mas como que foi a sua graduação como foi esse período como você utilizou para tirar o maior proveito disso acho que isso que é o principal Quais softwares são os mais utilizados na área de simulação de reservatório é uma pergunta bastante interessante acho que eu não falei eu coloquei só as imagenzinhas aqui então vai depender do tipo da empresa e das parcerias que ela tem eu vou falar pela Total a Total ela tem modelos Eclipse que são os modelos o Eclipse eu acredito que é o simulador de reservatório mais conhecido mais difundido nas empresas mas ele vem perdendo lugar um pouco para o outro que é da XonBG que é o Intersect que é um simulador mais avançado que tem muitos mais você pode fazer mais coisa com ele então dentro da Total a gente está mudando quase todos os modelos de Eclipse para a Intersect então se você tiver a oportunidade de fazer um treinamento em Intersect é interessante mas se você tiver só conhecimento ou tiver a possibilidade de trabalhar com a Eclipse é importante também a base em si do que você entende de fazer um modelo de trabalhar num modelo de reservatório ela não muda muito o que vai mudar é a lógica como você vai colocar essas coisas dentro do simulador no Eclipse no Intersect a gente trabalha muito ali com o arquivo data que você vai colocando todas as keywords e colocando o input de todos os dados então quando você tem esse entendimento do geral de simulação de como programar tudo isso você a sua lógica por trás ela fica bem formada bem balizada e quando você muda de software você vai só se ajustar para as keywords as palavras-chave que vão ser diferentes e a forma como algumas coisas são colocadas mas eu diria que o Intersect pela própria palavra da Chumberg é o futuro da simulação de reservatório então é interessante um ponto para você olhar mas se tiver algum curso em Eclipse já vale e outro ponto que eu acho que tem uma parceria muito boa com as faculdades é o CMG foi o primeiro simulador que eu utilizei utilizei lá nos Estados Unidos pela primeira vez porque tinha parceria a CMG com a Missouri University of Science Technology que eu fiz o meu intercâmbio depois na PetroRio também era usado o CMG e foi interessante para mim e depois no IFP e na Total já mudei para Eclipse então esses dois esses três digamos assim são os principais se você conseguir a inserção em algum deles antes de se formar isso vai valer muito para a sua carreira na engenharia de reservatório vai ser muito importante inclusive para conseguir estágio se você conseguir fazer antes como eu fiz no intercâmbio se não conseguir fazer um estágio que tem algum deles vai ser super interessante bom meu amigo Arthur ele também perguntou o mestrado pode trazer um fortalecimento para entrar em grandes empresas ou seria viável realizar o mestrado quando já estiver empregado? é uma pergunta bastante interessante isso também vai um pouco da visão de cada país sobre o mestrado eu particularmente a visão que eu tenho de um mestrado no Brasil é que os mestrados no Brasil eles têm um perfil mais acadêmico são mestrados muito bons a gente tem mestrados em reservatórios mais conhecidos ali da Unicamp tem o da PUC-Rio da UFRJ que eles têm um histórico grande e parcerias boas com as empresas que fazem pesquisa em desenvolvimento com essas faculdades mas eu vejo um perfil muito acadêmico muito forte para a pesquisa em si do que para a inserção no mercado profissional e quando eu pesquisei para tentar fazer mestrado fora eu tinha pesquisado justamente mestrados que tivessem esse contato maior com a indústria e que me permitisse ter uma uma inserção mais fácil no mercado de trabalho e aí na questão de fazer um mestrado durante ou depois seria interessante já ter antes de entrar mas também tem empresas que incentivam vai depender do escopo de cada empresa tem empresas que incentivam você a fazer um mestrado para se especificar mais na área mas também se você já conseguir fazer antes e principalmente em faculdades ou institutos que tenham essa parceria com a indústria forte vai facilitar muito a sua vida o pessoal que fez comigo no FP alguns já trabalhavam e a empresa patrocinou para eles se especializarem na área de reservatório outros queriam mudar de área então eles foram para lá para mudar de área totalmente sair por exemplo do campo da FPSO trabalhando as operações para ir para o reservatório ou para a gente que tinha acabado de se formar tinha algumas pessoas também nessa situação que estavam querendo se especializar em reservatório para poder aplicar esse conhecimento mais teórico na prática então a ordem dos fatores não vai alterar vai depender de cada trajetória que você vai trilhar mas eu diria se você quer um mestrado para se inserir no mercado de trabalho depois eu tentaria procurar algum mestrado fora que tivesse parcerias e principalmente se você já foi patrocinado para alguma empresa isso vai facilitar bastante para você ser visto por ela e conseguir ser efetivado no final do mestrado ah sim que bom mas o mestrado do Brasil está muito bom é só porque eu tenho visto isso tenho percebido que aqui tem essa tendência mais puxar para o lado acadêmico e que para quem está querendo entrar na indústria talvez seja um pouco frustrante depois de você se formar de lidar ali com várias faculdades durante o mestrado fazer o seu trabalho final e tudo e para no final não conseguir emprego então é interessante se você está mais focado para essa área do mercado da indústria você tentar se expor ao máximo à indústria então tentar mestrados que consigam fazer esse link certo na hora que você estava falando sobre Excel apareceu um dos tópicos é a previsão de dados aí comparar com os dados previstos se ela estiver abaixo do esperado qual o posicionamento da equipe geralmente a gente tem que ver quais são os pontos que estão de restrição se for por exemplo na injeção a gente tem que ver o porquê o que está acontecendo para que a gente esteja injetando menos do que o previsto então isso geralmente começando pela injeção isso pode ser problemas na bomba de injeção na pressão na perda de carga na válvula choke e você tem que conversar isso e provar para a equipe ou tentar provar ou tentar discutir com a equipe de operações de que tem algum ponto ali que a gente precisa melhorar e que provavelmente a gente vai ter que fazer ajustes nisso tem coisas que não são do nosso controle por exemplo às vezes a gente está restringido na plataforma a gente não consegue injetar mais porque a bomba está na pressão máxima de injeção então tem coisas que a gente não tem muito controle mas a gente entender o que é que é a causa desse gap entre realidade e previsão é importante para poder a gente fazer medidas que vão mitigar esse problema e ou propor coisas tipo alterações por exemplo se você está com uma bomba que está limitando você começa outra bomba para poder injetar mais então para tomar essas atitudes e na produção você vai ter que ver principalmente tentar entender se aquele problema é de poço ou se é de reservatório e essa vai ser a discussão que os engenheiros de reservatório vão sempre ter que lidar tentar provar ou tentar demonstrar que aquilo não é por conta do reservatório ou é por reservatório se a evolução do GOR se o GOR está aumentando muito no poço é provável que seja por conta que eu estou injetando gás num poço injetor próximo ou se a produção está caindo pode ser por conta de deposição de parafina na linha isso não é reservatório isso é é um problema operacional então são duas entidades diferentes mas que como a gente tem o mesmo o mesmo resultado que é queda na produção a gente vai ter que tratar desses sintomas juntos a equipe de operações e a equipe de reservatório então é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer e às vezes também a realidade o nosso modelo está fora da realidade a gente vai precisar fazer ajustes do nosso modelo para poder fazer fazer com que ele faça o match preciso ali da mais preciso possível do que está acontecendo só uma pergunta eu também eu não tenho perguntas eu achei bem interessante vários assuntos que eu acabei não não tenho nenhum mas é isso eu acho que vamos comentar nos finais Serug se alguém quiser entrar em contato com você como que pode se encontrar nas redes sociais algo assim sim sim eu estou no LinkedIn Serug Santiago é só jogar meu nome é bem único então vai ser fácil me achar lá pode mandar mensagem eu fico pode ser que demore um pouco por conta do volume de trabalho e da correria do dia a dia mas eu tento responder o máximo eu acho super interessante eu tive contato com algumas pessoas quando você vai descobrindo você vai passando aquele conhecimento eu descobri o do IFP por alguém e aí quando eu já voltei do IFP terminei o mestrado consegui o emprego algumas pessoas já vieram para tentar entender como é que foi o processo pedir ajuda e aí depois você vê as pessoas conseguindo entrar no mestrado aí depois as pessoas conseguem o emprego então essa cadeia de compartilhamento de conhecimento enfim de dicas é super importante eu sou super a favor eu quero que principalmente os brasileiros consigam dominar o mundo consigam avançar o máximo possível nós somos capazes nós conseguimos quando a gente vai para lá a gente consegue obter geralmente desempenhos muito melhores do que a média dos alunos estrangeiros então eu super apoio quem quiser atrás de mim se quiser perguntar dúvidas de mercado de trabalho quiser alguma opinião diferente em outras áreas da engenharia de petróleo de como eu vejo o mercado futuro pode mandar mensagem lá no LinkedIn que eu vou tentando responder e talvez eu mando meu número de WhatsApp se quiser com alguma ligação alguma coisa assim mas só me chamar lá que eu vou estar lá e tenta conversar e trocar algumas ideias certo muito obrigado nós da SPFMU Capítulo Estudantil agradecemos sua presença agradecemos também o programa ALP e a Sessão Brasil que nos ajudou a achar esse profissional e é isso por hoje Obrigadão pelo convite tá então é isso Tchau 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 Tchau